E aí galera, acabei de jogar uma arcade com o que ele gravar na hora que eu matei os caras. Ô, pra eles eu tô no parabéns, eu matei tudo, eu tô no parabéns. Vou matar vários caras. Só pode ser sem gastar aqui. Cadê ele? Não, por causa. Isso que é o bom que dá pra descer sem usar tudo que tinha no botão dele. Ah, importa. Tem que ter cuidado da montanha. Esse aqui é o perfeito. E aí E aí O que é isso? Olha só de canais voando. Eu perco alinhada. Olha isso. Olha cá. O que é pegou? Acabei de matar um. Eu vou caro e vou tirar mais nada. Pra vocês vão matando. Até foi o pouquinho, né? Não viu? O que é que vai ter? Não viu onde é que vai dar pra ir? Isso que dá medo, a seleção. Onde que saiu? Onde que tá ali, sim? Ah, não. Onde que saiu? 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 Tchau. O que é que eu faço com aquele júri, se eu soubesse que eu dava plantar na baile de de uma mulher e de dar para a casa, me perdi, me perdi. A minha mulher não bebeu direito. Agora tem a danal, não dá. Aí eu tenho medo de dar e matar, que a doutora disse que tanto bebe ninguém pode dar. Eu pego direto, bebe aqui, bebe aqui. O que é que é que é que é que é que é de manteiga? Tem um aqui, ó. Eu mantele a grande. Eu vejo a maia-se a distância, né? É o prazo. É, é pra mim é que vem trabalhar na salpura, né? Não tem feriado, não tem... Assim não tem distância. A sorte e tumheu eu. O meu irmão, o meu irmão. Não, não fica assim, não... Vai continuar a domina. o que é que ele não passa com o méfio ainda não vai ter? o problema é que ele não passa com o méfio ainda não vai ter? o que tem né? a curva do aduco o doutor foi um sinal é o doutor foi um sinal é, o doutor foi um sinal oi? oi? a minha mãe fala que se quiser lutar com a mulher se viu o filho lá e não tem um o que ele faz? o que ele faz? a pessoa lutar com manteiga então me lembro o que ela conta lá o bucho é lado na manteiga e venho ninho o bucho se doente Ele já tá pedindo alguma coisa pra fora dela. Agora você já passa doendo o movimento, ó meu irmão. Jornal é um prato pra fazer o trabalho ali. Não é mesmo? Não é mesmo? É mesmo? É mesmo assim? É mesmo? É mesmo? É mesmo assim? O que é isso? O que está correndo esse vento mais caro é o mesmo do lado. O que está correndo? O que está correndo? O que está correndo?